A Globo exibe o filme, Convenção das Bruxas, na sessão de sábado, deste sábado, 28, às 14 horas e 10 minutos, horário de Brasília. Enquanto está hospedado em um hotel na Inglaterra com a avó, Luke espiona uma convenção de bruxas e descobre, que elas estão planejando transformar todas as crianças em ratos. As bruxas percebem que Luke as, ouviu e testam a fórmula nele. Tchau, tchau.